Fala aí, mão bonita! Aqui é o Balanze0202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, senhores, mais um vídeo de reagindo a coisas e dessa vez estamos aqui com, acho que é o vídeo que vocês mais pediram pra eu estar reagindo assim da vida, senhores. Viralizou ontem um vídeo de um senhorzinho muito simpático, que é o senhor Nilson Isaías Papinho. É sério o papinho? Tá escrito papinho aqui. Fazendo slime, senhores! Olha que coisa! Mas, mano, é um senhorzinho muito bonitinho, senhores. Muito, muito, muito bonitinho. E eu não cheguei a ver o vídeo dele fazendo slime ainda, mano. Mas todo mundo tá falando que ele ficou muito feliz, que ele já tentou fazer vários slimes e deu tudo errado. E detalhe, seu Nilson está com 806 mil inscritos, moleque! Olha só isso aqui, velho! Hoje a gente vai estar reagindo a esse vídeo aí, então. Então já deixa o gostei aí, senhores. E também se inscreve aqui no meu canal e lá no canal do seu Nilson. Vamos ajudar seu Nilson a chegar a 1 milhão de inscritos. Já me inscrevi. Vou ativar o sininho. Ativei o sininho aqui do seu Nilson. Faça isso também aí no canal do seu Nilson e no meu canal também, né? Porque, né? Inscreve no meu canal também, né? Mas bora ver aqui os vídeos do seu Nilson. O vídeo que viralizou, senhores, é esse aqui, ó. Minha slime deu certo desta vez. Realizei meu sonho e minhas amigas. Gente, imagina minha avó fazendo slime. Pelo amor de Deus! Seu Nilson tem vários e vários vídeos há muito tempo, galera. Você tá achando que ele começou agora? O primeiro vídeo dele foi quase um ano atrás. O suco de carambola do meu quintal. Gente, eu quero ver isso aqui. Olá, meus amigos e minhas amigas. Olá, seu Nilson. Tudo bom? Olha só essas carambolas. Carambola. O pé de carambola top. Pimentão miúdo. Pimentão miúdo? Pimentão miúdo. Isso não é pitanga, não, seu Nilson? Eu fiquei um pouco confuso aqui agora. Tentei fazer o slime, mas deu ruim. Mano, ele tem muitos vídeos de slime. Eu não tinha visto. Seu Nilson é viciado em slime que nem eu. Ah, não. Eu quero ver aqui a primeira tentativa. Gente, ele tem... Eu não tenho uma camiseta do YouTube. Eu não tenho. Eu vejo aí meus amigos, minhas amiguinhas aí fazendo slime. Ah, seu Nilson. Então eu vou tentar fazer. Cara, ele é muito bom youtuber, velho. Na moral, melhor que eu. Vou tentar fazer e ver se eu consigo. Vai, seu Nilson. Vai fazer como? Com cola? Tem muitas amigas aí, minhas aí. Posta vídeo aí com slime, né? Ah. E o slime vai dar certo. Vai dar certo. Vai fazer com? Minhas amigas aí. Ele vai fazer com fubá? Deixa pra que dê certo, tá? Estou torcendo. Seu Nilson, seu Nilson. Mas ele já deu o spoiler no título, né, senhor? Mano, ele tá fazendo... Minhas amiguinhas aí que fazem do seu slime aí. Tem várias aí, né? Tem. Eu sou uma. Eu sou só uma. Faço, faço. Mas, gente, ele tá fazendo slime com fubá. Fubá mimoso ainda. Brilhante, Ágata Lima. Tem muitas aí que tentam fazer slime, né? Dá certo. Dá certo, seu Nilson. Eu fico vendo o vídeo dela. Nós usa cola. Aí me deu uma curiosidade, né? Sim, seu Nilson. Mas é porque ele tá fazendo... Dá pra fazer slime com fubá? Olha que bonitinho, gente. Parece meu vô. Olha, ele pegou a colher molhada mesmo e tá com ali dentro. Ai, meu Deus, seu Nilson. Pai, amando. Ele tá com um pote aí dentro. O que que tem aí dentro? Ele tá ali misturando, mó bonitinho. É, seu Nilson, não deu certo não, seu Nilson. Deu errado, seu Nilson. Tu fez uma polenta. Ele fez uma... Ele tá muito triste. É, seu Nilson. Não é com fubá que faz. Ele tá bem bolado. Não ficou consistente, não. Tadinho, gente. O que que faltou, será, hein? Muita coisa, seu Nilson. São várias delas. Eu não queria falar nada, não, mas faltou umas coisas aí. Mas, ó, tem várias tentativas. Tentei fazer um slime, mas deu ruim. Ah, ó, dessa vez deu certo. Tem um que deu certo aqui sem ser o que viralizou. Olá, meus amigos. Olá. Minhas amigas. Eu sou amiga. Inscrito aqui no meu canal. Eu sou inscrita também. Vou desistir. Minhas amigas fazem, por que que eu não faço? Exatamente, não desisti, não. Aí tem uma amiguinha aqui no meu canal. Tem uma amiguinha no canal. Aí, ele pegou cola. Aqui, ó. A Sofia. A Sofia. É, Evelyn. Oi, Sofia. Tudo bem aí? Ai, que fofo, gente. Ele anota. Tá meio doentinha, né? Ele anota os comentários num caderninho. Num caderninho. Seu Nilson, você tem meu coração. Você tem meu coração. Espero que o Papai do Céu aí... Ai, que fofo. Que dê saúde, tá? Amém. Você vai ficar boa logo, logo, tá? Ai, tadinha. É só confiar em Deus aí. Vamos ver se vai dar certo, tá? Vai dar certo, seu Nilson. Trouxe aí pra dar certo, tá, Sofia? Tô torcendo, seu Nilson. Não sou a Sofia, mas eu tô torcendo. Ó, dessa vez ele fez direitinho, com cola, mano. Ó, ele deve ter mandado o Neto ir comprar cola. É, eu compro a cola lá pra fazer slime aí, criança. Acabou. Acabou, né? Eu acho que acabou também, seu Nilson. Gente, o seu... Agora, um pouco de creme aqui, né? Que creme é esse aqui? É creme de barbear em forma de pasta de dente? Talvez isso vai dar certo. Era um pouco, seu Nilson. Você usou o tubo todo. Seu Nilson, seu Nilson, vida louca, mano. Tá chutando o balde, criando as regras do slime aqui agora. Agora, o jeito certo de fazer slime é com fubá mimoso, igual o do seu Nilson. Ó, tá colocando o ativador agora, mexendo com vigor. Será que vai dar certo? Vai dar certo, seu Nilson. Tá no título, você disse que deu. Ele disse que deu. Ó, aí sim, ó, já slimeou. Força nessa mãozinha aí, seu Nilson. Será que hoje eu consigo? Ai, que bonitinho ele, mano. Olha que bonitinho, ele sorrindo, mano. Ele percebeu que tá dando certo, aí ele tá tipo... Ah, que bonitinho. Eu acho que a colher dele meio que dá uma entortada ali. Tá dando, seu Nilson. Não taca mais... Agora vamos ver, né? Isso, olha, mano, ele botou a mão no slime. É isso aí, seu Nilson. Ó, ele assiste os vídeos mesmo, só que ativou demais. Esse é meu slime, mas dá legal. É, seu Nilson. Passou do foto. Mas ele tá felizinho, ó, ele tá sorrindo. Ai, que bonitinho. Vou tirar o pote daqui. Ele tacou o pote embora. Olha, a mizane, olha. Ó. Deu certo. Mais ou menos, seu Nilson. Essa daí deu mais ou menos aí, mais ou menos. Caramba, meu, deu certo. Aleluia. Ai, meu Deus. Aleluia. Ele tava fazendo. Olha, deu certo, a mizane. Olha, olha, que legal. Comemoração com efeitos sonoros. Ai, que bonitinho. Que bonitinho. Que bonitinho. Mas, senhores, agora tem o vídeo que viralizou. Esse aqui foi o vídeo que já tá com um milhão e meio de visualizações. E vamos ver esse slime que deu certo. Meu amigo aqui do meu canal. Conhece o Nilson? As amiguinhas que pediu pra que eu não desistisse do slime, elas deram várias... Gente, ele... Olha aqui no carderninho, mano. Ele anota tudo, mano. Gente, ele anota tudo. A Tatá, Sofia, Rafaela, Chirleia, Estevam... Chirleia? Várias aí. Grande Chirleia, mano. Fiz slime e fica aí como ouvido aí, pedindo pra que eu tentasse fazer e um dia vai dar certo. Vai dar certo, meu seu Deus. Então vamos lá. Vai, seu Nilson. Nós pediram pra pôr pouca água, né? Pôca água, isso é água? Ou é cola? Pouco bicarbonato também. É, vamos lá. Gente, ele agora, ele foi pra um outro nível. Você viu que ele tinha começado com a cola e a Pritz ali padrão, Viciou e comprou cola Max. Cola Max Chica Giant. Pra fazer slime, Paca. Parece eu. Eu tenho a gaveta inteira aqui na minha cozinha, só de coisa de slime. Boa, seu Nilson. Nossa, mas é slimeão, hein? Mano, ele vai usar a cola toda. Não. Coloquei a cola. Ok. Segue o espaço direitinho aí. Eu pedi que ele colocasse detergente. Detergente? Isso, gente. Ele vai usar o finalzinho do detergente que tem na casa dele pra fazer esses lá. Isso que é dedicação. Podia estar deixando lá pra lavar aquela louça depois do almoço, depois da janta. Que nada, mano. Ele utilizou ali o finalzinho pro slime dele. Bicarbonato. Jogou muito. Seu Nilson, foi ok. E água boricada? E agora vamos mexer. Isso. Colocando água boricada. Isso, seu Nilson. O ideal é você misturar no recipiente água boricada com o bicarbonato de sódio, balançar e aí você faz o ativador. Mas acho que assim ainda vai dar certo, com certeza. Gente, ele até que ativou rápido. A partir do momento que ele começou a mexer aqui, até... O vídeo tem 10 minutos. Olha lá, ele tá colocando gotinha por gotinha, mano. É isso aí mesmo, seu Nilson. Paciência. Mano, quanto tempo esse vovô deve passar assistindo o vídeo de slime, mano. Ele deve assistir muito. Tento de todo jeito, não consigo. Ai, que bovinho. Ele tenta de todo jeito, não consegue. Você consegue sim, seu Nilson. Tacou, mãe, o bicarbonato. Gente, focado na missão. Tá mexendo lá, tá vendo que não tá dando? Parece eu. Seu Nilson, segue o coração, senhores. Vocês me zoando aí quando eu segui o meu coração aqui pra fazer slime, ele tá seguindo o coração dele, mano. Ai. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Ai, que bobo. Ele tá... Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Ai, que bonitinho. Ele tá muito feliz. Que legal. Ai. Olha só, gente. Ai, realizei meu sonho, viu? Ai, deu muito certo. Dá pra ver que tá no... Ai, o dia foi o meu melhor dia. O dia mais feliz da minha vida. Ai, meu Deus. Sabia? O dia mais feliz da minha vida foi hoje. Ah, hoje o dia mais feliz da vida dele. A sua slime deu muito certo. O dia mais feliz da minha vida. Dia 22 de janeiro. Gente, ele não faz frente de vídeo, não. Ele, opa, deu dia certinho. Dia 22 de janeiro. É, 2019. 2019. Ô, seu Nilson, lembra a data. Eu não lembro datas. Eu não lembro. Eu não sei nem que dia é hoje. Mentira, eu sei que é dia 4 que faz... Olha, gente. Deu muito certo. Olha, slime. É, seu Nilson. Olha. Ai, é sim. Que legal, gente. Ai, gente. Deu muito certo. Que legal. Não tá agredando na mão, gente. Olha as minhas amigas. Ai, que bonitinho, gente. Consegui fazer. Que bonitinho. Ai, que coisa linda. Consegui fazer, gente. Ai, cuidado com os pelos, seu Nilson. Obrigada, hein, Pilar. Eu tô com muita agonia. Mas, mano, deu muito certo. Vocês são legais mesmo, viu? Ah, seu Nilson, agora tem muitas... É, gente legal. Tenta que um dia você consegue. É, mano, conseguiu. Essa slime tá ótima. Tá ótima real. Na quinta tentativa. Na quinta tentativa. Olha, gente. Minha slime. Que bonitinho. Ficou melhor do que a de vocês aí, viu? Ah, 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 ah. Ele ainda morreu, galera. Ficou melhor que a de vocês. Ah, melhor que a abisminha ficou. Pior que esse slime tá direitinho. Olha, joga na cara, seu Nilson. Mano, deu muito certo, galera. Olha a minha slime. Deu muito... Não acredito. Ai, que bonitinho. Ele tá muito feliz. Não acredito no que eu tô vendo, gente. Olha. É, seu Nilson, deu certo. Consegui. É. Ele mandou, uh. Cadê o meu amigo lá, aquele desnaldo? Estofa. Aqui, ó, o desnaldo. Desnaldo. Você aí que fica gozando da minha cara aí, né? Oh, joga na cara dele mesmo. Eu não consigo. Qual é, desnaldo? Vacilou na missão, seu Nilson. Conseguiu. Obrigado aí, viu, minhas amigas aí. Sonho realizado, tá? Mano, mano. Muito obrigado aí, minhas amigas. Cuidado só com os pelos, seu Nilson, pelo amor de Deus. Coloque aí nos comentários. Gente. Tô vendo a minha slime aí. Mas, senhores, esse vídeo aqui é realmente sensacional. Muito obrigado a todo mundo que mandou pra mim, que pediu pra eu estar reagindo. Eu amei, seu Nilson. Bora fazer a collab, seu Nilson. Vamos fazer um slime junto? Fazer a roletinha misteriosa do slime? Partiu? Mas, galera, é o seguinte. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele gostei. Faça lá no canal do seu Nilson. Eu só vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se inscreve lá todo mundo que vão ajudar ele a bater esse um milhão mais rápido possível pra ele ganhar essa plaquinha, hein, mano. Alguém ajuda o seu Nilson a pegar a plaquinha do milhão, mano. Na moral. A gente tá ficando por aqui, então. Muito bem, eu aprendi. Um beijo na loira e eu fui!